Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui toda trabalhada no brilho porque eu trouxe várias inspirações de looks para usar no ano novo, na virada do ano. Então vamos entrar 2021, toda linda e maravilhosa, trabalhada no glamour, né gente? Dá adeus 2020, esse ano que foi um pesadelo e grande estilo e entrar o ano de 2021 maravilhosa, trazendo todas as boas energias, né? Para ver se a gente tem um ano melhor. Então eu espero que realmente que vocês gostem desse vídeo, desde já eu quero desejar um ano maravilhoso, abençoado, com muito amor e felicidade para todos vocês. Então se você gostar desse vídeo, por favor dá o joinha, compartilha com suas amigas e me segue lá no Instagram Marcia Gabriel K, vai ser um prazer ter você por lá. Eu vou postar todas as fotos dessas peças que eu usei aqui no vídeo lá no meu Instagram, então vai lá conferir. Então não esquece de escrever aqui nos comentários do vídeo qual foi o seu look favorito e me conta também qual look que você está pensando em usar na virada do ano. Não importa que look seja, tá gente? Não importa se você vai passar em casa, se vai passar na casa do vizinho, do amigo, conta aqui para mim que eu quero saber. Gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, tá? Na caixinha de descrição, o link de algumas peças bem parecidas com essas que eu estou usando, que algumas marcas não mandam para o Brasil, mas algumas mandam sim. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá? Então um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo. Bye! E vamos começar com esse vestido no comprimento midi na estampa de poá. É uma estampa bem delicada e suave. Ele é um chifão, esse vestido é um chifão rosê, com as bolinhas douradas. Ele tem esse decote maravilhoso, transpassado, mangas longas. Por ser um tecido mais fino, ele pode ser usado em climas mais frios e mais quentes. A saia na modelagem é vazia e tem uma fenda lateral bem delicada. Para compor esse look super feminino, eu combinei com acessórios dourados, o sapato e a cliente. Eu vou deixar o link do vestido e dos acessórios aqui embaixo na descrição do vídeo, se vocês quiserem conferir. Então é um look bem feminino e elegante para entrar o ano novo toda poderosa. E para dar um toque extra nesse look, eu combinei com a correntinha dourado e os brincos de pérola. Tchau! Tchau! Agora eu trouxe um look super brilhoso É aquele look chamativo mês que é para entrar no ano de 2021 brilhando Esse vestidinho tem essas mangas bufantes franzidinhas É um vestido inspirado na década de 80 que foi a década dos exageros Muito brilho, muitas mangas volumosas Ele é num comprimento mini com a modelagem mais soltinha Mas você pode usar com cinto também para dar aquela definição na cintura Para complementar esse look eu exagerei também Porque vamos entrar o ano brilhando, tá gente? A proposta aqui é brilhar, entrar radiante Eu coloquei esses brincos de strass bem longos Que também é uma inspiração da década de 80, 90 Nos pés eu usei a sandália prata também com umas pedrarias bem delicadas Para finalizar o look eu usei com essa bolsinha de correntes Mas que pode ser usada também como eclante Música 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 agora eu trouxe uma proposta bem verão na cor amarela que é uma das cores favoritas para passar o final de ano no Brasil aqui na Inglaterra o pessoal não usa muito essa cor porque é inverno né então amarela é uma cor mais para verão então gente esse vestido é maravilhoso como vocês podem ver tem essa saia de voar santi clissada vestidinho de alcinha então é ótimo para quem está naquelas regiões mais quentes ao mesmo tempo ele é bem elegante porque ele tem esse comprimento midi e para complementar o look eu também usei os acessórios amarelos que vocês podem ver os tamanquinhos de bico quadrado um saltinho super confortável então é ótimo se você vai passar em casa se tiver cozinhando ou tiver com amigos fizer um churrasco então então aqui um bem confortável e para combinar deixar ainda mais lindo esse look eu usei com uma mini bag toda estruturado Zinha uma bolsa que pode ser usada de mão mas também crossbord e para arrematar o look eu usei com acessórios mais delicados a correntinha que é super tendência também e os brinquinhos de pérola o que foi que vocês acharam desse look gostaram da proposta agora eu trouxe um look bem mais elegante um look um pouco mais forte esse vestidinho terracota no tecido acetinado ele tem um comprimento um pouco acima do joelho a saia plissada aqui eu usei sem cinto mais você poderia colocar um cinto também ele é bem legal porque tem a versatilidade de usar o decote ver ou você pode usar a ou você pode dar o lacinho no pescoço que ele tem esse decotezinho gravata então dá para você usar de várias formas para deixar o look ainda mais com cara de fim de ano eu usei com os sapatos e a bolsa dourada essa bolsa também ela é super prática porque pode ser usada com as correntes com a alça de correntes ou pode ser usada como clutch agora eu trouxe um vestido bem ladylike é um vestido preto para quem mora no no brasil na américa do sul pode estranhar porque não é uma cor muito comum para usar na virada do ano mas para as seguidoras que moram aqui no reino unido nos estados unidos ou na na europa sabem que o pessoal aqui não tem esse negócio de cor para passar a virada do ano aqui por exemplo no reino unido pessoal as mulheres eles usam bastante preto e brilho na virada do ano no brasil tem mais essa tradição de usar cores claras porque o final do ano o réveillon é durante o verão mas aqui na europa no reino unido nos estados unidos é época de inverno então a gente usa cores mais escuras então vamos voltar aqui para o vestido é um vestido super elegante tem a cintura marcada com essa faixa ele tem um detalhe de tule e cetim na saia como vocês podem ver e o decote é um decote mais fechadinho então fica ótimo para aquelas mulheres que não gostam muito de peças muito decotadas além disso ele vem todo no tule trabalhado como vocês podem ver para deixar esse look ainda mais elegante com cara de fecha eu coloquei essa clutch preta maravilhosa que pode ser usada também como uma bolsinha de ombro com a correntinha eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo e combinei esse vestido com as sandálias de tirinha no bico quadrado que é super tendência esse ano e que vai continuar em 2021 então aqui tem proposta de look para todos os gostos espero que vocês tenham gostado do vídeo me contem aqui nos comentários qual foi o look que você mais gostou lembre-se que eu deixei também aqui na descrição do vídeo o link dessas peças então é só ir lá conferir um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo bye